Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal para receber os alertas sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Hoje nós vamos para a quarta e última parte da história dos automóveis FNM e a história do Alfa Romeo no Brasil. Roda a vinheta. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Resgatando nossos três capítulos anteriores, neles vimos a trajetória dos automóveis FNM e os primeiros modelos de caminhões, o FNM Onça e o FURIA FNM, o término de produção dos carros modelos com o FNM 2150 em 1972, a transição para Alfa Romeo e os novos modelos Alfa Romeo 2300, desenvolvidos no Brasil e homologados na Itália, que foi lançado em 26 de março de 1974 em um evento na fábrica em Xerém, sendo que as primeiras unidades foram montadas com alguns itens italianos que vinham com características exclusivas deste ano, como os braços cromados dos limpadores de para-brisa, coluna C sem friso, lanterna traseira tricolor com farol e lanterna em vermelho, setas em âmbar e luz de ré branca e vidros brancos transparentes, que sairão depois também em alguns modelos 2300B. Também vimos as atualizações com os modelos 2300B e a chegada do modelo 2300Ti, de onde continuaremos a nossa história. Em 1975, o Alfa Romeo recebeu lanternas traseiras bicolor em vermelho e branco. Em julho de 1976, a revista 4 Rodas publicou fotos feitas em segredo no Departamento de Engenharia da fábrica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mostrando uma possível versão esportiva do Alfa Romeo 2300, com pequenos retoques de estilo, com diversas partes da carroceria pintadas em preto, além de maçanetas embutidas, alavanca de freio de estacionamento entre os bancos, motor com dois carburadores duplos e molas de menor altura, que deixou o carro com a traseira mais baixa. Existia a possibilidade desse modelo ser mostrado no Salão do Automóvel de 1976, mas o projeto foi descartado. Alguns dias antes do Salão do Automóvel de 1976, a Alfa Romeo apresentou dois novos modelos da linha para 1977. O Alfa Romeo 2300B, conforme foi detalhado no capítulo 3, e o Alfa Romeo 2300Ti, que completava uma linha com o Alfa Romeo 2300, que continuou a ser oferecido por um breve momento até sair de linha. O principal objetivo desses novos modelos era o mercado de exportação, e para isso receberam modificações para atender às exigências internacionais. O Alfa Romeo 2300Ti chegou ao mercado em fevereiro de 1977, trazendo mais sofisticação e segurança com melhor desempenho, e a versão da primeira série saiu de linha. Externamente, foram acrescidos frisos nas laterais e na grade frontal, além de novo retrovisor externo, novas lanternas traseiras, garras nos para-choques, as setas dos paralamas dianteiros passaram a ser quadradas, e vinha com acabamento exclusivo da versão na coluna C, com o emblema do trevo de quatro folhas, chamado de quadrifoglio. O piloto Hugo Sivoti colocou o símbolo do quadrifoglio sobre o capô do seu Alfa Romeo RL de corrida, na edição de 1923, da tradicional Targa Florio, uma das mais antigas corridas automobilísticas da Itália, conquistando para a Alfa Romeo a sua primeira vitória na corrida. Depois disso, os pilotos Enzo Ferrari, António Ascari e Ramponi Giulio adotaram o trevo de quatro folhas como uma insígnia nos seus próprios carros de corrida Alfa Romeo, tornando-se um símbolo da equipe, relacionando cada folha da imagem a cada um dos pilotos. Mais tarde, tornou-se símbolo da equipe oficial da Alfa Romeo. Os carros oficiais da marca usavam quadrifólio, e os Alfa Romeo da escuderia Ferrari tinham um emblema do cavalo da empresa. Internamente, o Alfa Romeo 2300 Ti trazia um painel de instrumento semelhante ao do modelo 2300B, acrescido de manômetro de óleo, amperímetro e relógio, além dos instrumentos já existentes no 2300B e diversas luzes espia. O painel passou a ter detalhes no revestimento imógnum, assim como o detalhe no volante, e vinha com rádio AM-FM com toca-fitas e ar-condicionado. O comando do limpador de parabrisas passou a incorporar o temporizador e o esguichador elétricos, e as luzes de leitura do banco traseiro foram posicionadas no teto, acima do vidro traseiro. Tinha a coluna de direção regulável e inclinação, que fazia dele o primeiro carro nacional contar com este item, além de bancos dianteiros anatômicos reclináveis por processo contínuo. Os bancos passaram a ser revestidos com veludo tratado, assim como as laterais de porta, a fim de resistirem a agentes externos. Ganharam também apoios de cabeça fixo na traseira, sendo os da dianteira reguláveis, e os bancos traseiros contavam com apoio de braço central escamuteável e saída de ar-condicionado para os passageiros. O Alfa Romeo TI também foi o primeiro carro nacional a ter apoios de cabeça e cinto de três pontos para os passageiros laterais do banco traseiro. Na mecânica, o motor de 2.310 centímetros cúbicos recebeu dois carburadores horizontais Solex 40 ADD-HE12 de corpo duplo, que passou a gerar 149 cavalos SAE e 23 kgfm de torque SAE com uma taxa de compressão de 7,5 para 1. Em dezembro de 1977, o campeão de Fórmula 1 Nick Lauda esteve no Rio de Janeiro para testar o seu Brabham Alfa Romeo para o GP do Brasil de 1978. A fábrica da Alfa Romeo em Xerém disponibilizou para o uso do piloto um Alfa Romeo 2300 modelo TI cor marrom 1977 com placas de Duque de Caxias, modelo que estava programado para ser exportado ao mercado europeu no ano seguinte com o nome de Alfa Rio. Em 1978, notícias de um possível encerramento da produção do Alfa Romeo correu pela imprensa, mas a marca Alfa Romeo passou o controle da sua fábrica para a Fiat Automóveis SA, a qual assumiu a produção dos modelos Alfa Romeo brasileiros. Com isso, gradativamente, a Fiat começou a transferir a linha de produção do carro para sua planta em Betim, em Minas Gerais. Ainda em 1978, foram direcionados à exportação para a Alemanha, Inglaterra e Países Baixos, as primeiras unidades do Alfa Romeo 2300 Rio para serem vendidas em um importador independente baseado na versão TI. E na mecânica, teve a sua taxa de compressão aumentada para 9 para 1, juntamente com a modificação da curva de avanço, o que aumentou a sua potência para 163 cv SAE e torque de 24,4 kgfm de torque SAE, como um melhor acerto para receber a gasolina azul europeia. Esse motor não equipou os modelos que aqui foram comercializados. Ele vinha com bancos em veludo, teto em curvinho e rádio com toca-fitas. Isso é uma Alfa Romeo. E bem, isso vem de onde? Isso vem de Itália. Mas isso vem do Brasil. Ah, isso vem do Brasil? Sim. Ah, bom? É isso aí, não é uma vaga europeia? É uma vaga brasileira? É uma vaga brasileira, não é uma vaga brasileira? É uma vaga brasileira, não é uma vaga brasileira? É verdade. É verdade, é verdade. Este é o Alfa Romeo 2300 Ti. Um carro tão perfeito que já está sendo exportado para a Alemanha. Na edição de março de 1978, a revista Quatro Rodas convidou o piloto sul-africano de Fórmula 1, George Schechter, para testar sete carros nacionais no autódromo de Interlagos. Dentre eles, um Alfa Romeo 2300 Ti. O Alfa Romeo foi considerado um carro gostoso de dirigir, obediente nas curvas e com boa sensação de segurança, principalmente em relação aos freios, posto como o mais excitante carro nacional dirigido pelo piloto. No Salão do Automóvel de 1978, foi apresentado um protótipo de uma versão com acabamento diferenciado chamado de Alfa Romeo Executive. Essa única unidade produzida vinha com acabamento requintado, principalmente para o passageiro do banco traseiro, inclusive com TV. Reza a lenda que essa unidade teria sido prensada após o Salão do Automóvel. A linha 1979 do Alfa Romeo Nacional, que tinha os modelos 2300B e 2300Ti, passou a ser efetivamente produzido pela Fiat em sua planta de Betim, pois a planta da montadora mineira permitia a fabricação de um segundo veículo além do Fiat 147, melhorando seu produto sem interromper a linha de fabricação. Esse fato foi destacado por um emblema na carroceria indicando a produção feita pela Fiat. O carro recebeu uma nova proteção das chapas e pintura, protegendo contra a corrosão e favorecendo a adesão de pintura, além de pintura eletroforese, onde o carro é submerso em um tanque de tinta, que é atraída eletrostaticamente pelas superfícies do veículo por meio da formação de campos magnéticos. Recebeu também aplicação de uma tinta de proteção com teor de zinco superior a 90%, aplicação de primer, aplicação de material anti-ruído à base de PVC e aplicação de tectil, produto derivado de petróleo contra corrosão. Para a diferenciação entre carros produzidos em Xerém e em Betim, um ressalto na calha do teto dos modelos identifica os carros produzidos em Betim e, na ausência deles, identifica os carros produzidos em Xerém. Durante a transição, alguns modelos tiveram carrocerias produzidas em Xerém e foram finalizados em Betim, tendo a placa no paralama produzido na Fiat e plaqueta interna do motor da Alfa Romeu. Sem alterações, ambos os modelos continuavam com diversos itens de destaque que não existiam em outros carros acionais, como freio a disco nas quatro rodas, cinto de segurança de três pontos na frente para os passageiros laterais traseiros, sendo que o do passageiro central traseiro era subabdominal, encostos de cabeça, ar condicionado com saída para o banco traseiro, dentre outros itens. Em junho de 1980, foi apresentada a linha Alfa Romeo com alterações que favoreceram seu conforto e sofisticação. Surgiram as versões SL, de super luxo, e a TI4, quatro em alusão a sua carburação quádrupla, que veremos mais à frente, sendo esta disponível com todos os opcionais disponíveis como itens de série, com exceção da pintura metálica que dependia do gosto do comprador. Externamente, ganhou espelho retrovisor maior, para-choques envolventes pintados de preto fosco com friso anodizado, com os piscas dianteiros a ele integrados e um friso de borracha nas laterais entre as caixas de roda, que davam a sensação de maior leveza visual ao carro. Vinha também com pneus radiais 19570 e nova logotipia. Internamente, os bancos, forro de portas e apoios de cabeça foram redesenhados. O acabamento passou a ser mais bem cuidado, obedecendo a cor marrom como base, com painel de instrumentos, volante, console e outros itens de acabamento em marrom escuro, com bancos e laterais das portas que podiam ser em marrom, que era o interior monocromático, beijo ou cinza, sempre em veludo liso, ganhou novo console, sistema de som atualizado com rádio AM-OC-FM na versão SL e rádio AM-OC-FM com toca-fitas na versão TI4, o carpete do assoalho passou a ser pré-moldado, foram eliminados os parafusos à mostra nas laterais de porta e o teto vinha revestido em veludo. Além dos itens consagrados na época, como o painel completo, na versão TI4 o amperímetro foi substituído por um voltímetro. Para ambos os modelos, o contagiros deixou de ser mecânico e passou a ser comandado eletronicamente e o comando zerador do odômetro parcial passou a ser do tipo pushbutton. O ar condicionado passou a ser de série para a versão TI4, que recebeu também antena embutida na parte superior do para-brisa, com amplificador de sinais fixado junto à base do espelho retrovisor interno. Os cintos de segurança passaram a ser retráteis na frente, passou a contar com vidro térmico traseiro e duas cortinas autoenroláveis na vigia traseira que filtravam os raios solares em até 80%. A versão SL manteve a mesma mecânica da versão 2300B anterior, com 141 cv SAE, 21,5 kgfm de torque SAE com um carburador. E a versão TI4 manteve a arquitetura geral do motor, com 2310 cc de 4 cilindros, com duplo comando de válvulas acionado por corrente e o cabeçote de alumínio com os condutos de escape e admissão foram retrabalhados. Além do diâmetro das válvulas de admissão, que foi aumentado, resultando num aumento da taxa de compressão, que passou a ser de 7,6 para 1, e passou a gerar 149 cv SAE e 23 kgfm de torque SAE, alimentado por dois carburadores Solex 40 de corpo duplo, movido a gasolina comum, com câmbio de cinco marchas e tração traseira. A grande novidade da linha foi a introdução de direção hidráulica progressiva da marca ZF, mecanismo de setores sem fim, com 3,6 voltas de batente a batente, que proporcionou maior conforto e segurança ao dirigir o modelo, opcional para a versão SL e de série para TI4. Outras modificações ocorreram no sistema de escape, que passou a ser dividido em três partes para facilitar a manutenção. A bateria passou a ser de 65 amperes, com alternador de 45 amperes para a versão SL e 55 amperes para a TI. Em 1980, 147 das 260 concessionárias Fiat comercializavam carros Alfa Romeo nacionais, número que aumentou para 180 pontos de venda em 1981. Criado em 14 de novembro de 1975, pelo Decreto nº 76.593, o Programa Nacional do Álcool, ou Proálcool, tinha por objetivo estimular a produção do álcool para uso como combustível, visando substituir em larga escala os derivados de petróleo. Foi desenvolvido para evitar o aumento da dependência externa de divisas, quando dos choques de preço de petróleo, atendendo as necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos. Em função deste programa, ao qual a maioria das montadoras havia aderido, sendo que o primeiro carro a álcool chegou ao mercado em meados de 1979, em 1981 foi lançado o Alfa Romeo com motorização a álcool, chamado de Alfa Romeo Ti. Junto com a novidade mecânica, o Alfa Romeo Ti 4 recebeu acabamento interno em couro opcional e retrovisores externos com comando interno. Na mecânica, o motor de 2.310 cm³ com apenas um carburador de corpo duplo, vindo da versão SL, mais adequado para trabalhar com álcool, teve sua taxa de compressão aumentada para 10,6 para 1, ganhou novos pistões de cabeça hemisférica, que permitiu otimizar o rendimento térmico, as sedes de válvulas tiveram material de proteção superficial alterado para evitar o desgaste prematuro, ganhou nova junta de cabeçote, o carburador recebeu nova calibragem em função da relação estequiométrica, que passou a ser de 9 para 1, recebeu também um tratamento de bicromatização e a bomba de combustível tinha um acabamento superficial em cobre para evitar a corrosão. Esse motor passou a render 145 cv SAE com um torque de 23 kgfm de torque SAE. Para o bom funcionamento da carburação, o coletor era aquecido utilizando a circulação de água de refrigeração do motor, tendo filtro de ar uma tomada de ar quente que podia ser regulada em três posições diferentes, de acordo com a temperatura externa. A curva de ignição também foi alterada, tanto o avanço estático como o ponto de avanço centrífugo máximo, e recebeu velas mais frias, de código BP8ES. Ganhou também um sistema de partida frio com reservatório de 2,5 litros de gasolina no compartimento do motor, com luz espia de baixo nível no painel, comum aos carros movidos a álcool, que funcionava automaticamente ao se ligar a chave de ignição em temperaturas temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. Em caso de baixas temperaturas, uma tecla no painel permitiu uma maior entrada de gasolina no carburador, sistema que poderia ser desligado mantendo o botão na posição intermediária, evitando assim qualquer injeção de combustível adicional caso fosse necessário constantes partidas. Em 1982, a linha Alfa Romeo passou a contar com apenas uma versão, a TI4, com opção de motor a gasolina ou a álcool. Para a linha 1983, o Alfa Romeo TI4 recebeu algumas modificações que fortaleceram sua imagem de carro de luxo. Externamente, recebeu uma faixa aluminizada na tampa do porta-malas, que proporcionou um visual mais agradável, dando a impressão de um rebaixamento da traseira, além de lanternas traseiras tricolor em vermelho, âmbar e branco, novo retrovisor externo, novas rodas de liga leve, nova logotipia incluindo o acabamento em plástico da coluna C com o quadrifóglio e sistema de exaustão redesenhado, aumentando em 3 cm a altura livre do solo. Internamente, o painel de instrumentos recebeu nova grafia e cores e foram adicionadas duas luzes espia, uma para aviso de troca de pastilhas de freios e outra de indicação de baixo nível de óleo do motor. O Alfa Romeo TI4 ganhou vidros elétricos com botões de acionamento no console, que no caso de pane poderiam ser acionados mecanicamente em cada uma das portas por uma alavanca de plástico que ficava no porta-luvas, além de travas elétricas nas portas com bloqueio central, abertura elétrica do porta-malas e abertura elétrica também da tampa de acesso ao bocal para abastecimento de combustível. No teto, na parte dianteira, foi instalado um relógio digital com um console revestido com tecido semelhante ao acabamento dos bancos e os espelhos retrovisores passaram a ter comandos internos elétricos. Na mecânica, a taxa de compressão do motor 2300 a gasolina foi aumentado para 7,9 para 1, com os mesmos 149 cavalos SAI de potência, porém o torque aumentou para 24 kgfm SAI. O servo freio ficou maior, passando a ser de 8 polegadas, exigindo menos esforço no pedal, recebeu ignição eletrônica e teve o diâmetro dos amortecedores aumentados com alteração de sua calibragem, a fim de reduzir as oscilações longitudinais e sua altura foi reduzida. Na Itália se diz, um carro é um carro, um Alfa é um Alfa. Agora, o design italiano acaba de produzir mais uma obra-prima, o Alfa Romeo de 83. Bene, o Alfa resultou um carro muito mais sofisticado, um carro feito com talento até os mínimos detalhes. Alfa Romeo 83, uma obra de arte está nas ruas. Na edição de março de 1984 da revista 4 Rodas, foi publicada uma matéria com 12 carros nacionais, que foram testados pelo piloto Ayrton Senna no autódromo de Interlagos. Dentre eles, um Alfa Romeo TI4. E o piloto resumiu um modelo em luxo, requinte e estilo, com destaque para o conforto e espaço interno, para a transmissão, o completo painel de instrumentos e o sistema de direção hidráulica. Ainda em 1984, a versão álcool, que praticamente havia saído de linha em função da baixa aceitação do mercado, foi relançada e apresentada para o então presidente da República, João Figueiredo, com algumas modificações mecânicas, como o novo filtro de ar, que dosava de forma mais precisa as quantidades de ar quente e frio aspiradas pelo motor, duto que levava ar quente ao motor e novo carburador, da marca Solex Brosol, com revestimento de níquel químico, para maior proteção contra corrosão, com nova regulagem e gicles principais menores, gerando 145 cv SAE. Também foi aumentado o volume da bomba de aceleração de 3 para 4 centímetros cúbicos e recebeu um novo motor de arranque, mais potente, de 950 watts. No final de 1984, foi lançada a linha 1985 do Alfa Romeo, com novidades em estilo e mecânica. Externamente, o Alfa Romeo TEI 4 recebeu novas cores, na dianteira ganhou nova grade de perfil horizontal, englobando os quatro novos faróis com a identificação da marca redimensionada, nova logotipia na coluna C, novos para-choques cromados com borrachão e polainas plásticas das laterais, sendo que na dianteira lanternas adicionais e setas ficavam embutidas. Na traseira, recebeu lanternas maiores, com lanterna e luz de freio em vermelho, setas em âmbar e luz de ré branca, agregadas à iluminação de placa. No interior, ganhou novo revestimento nos bancos, novo volante com logotipo central e melhor isolamento termoacústico. Na mecânica, o acelerador passou a ser acionado através de um cabo flexível e foi alterado também o ponto de fixação do motor e câmbio, que passou a ser na carcaça da embreagem, sendo necessário o acréscimo de uma travessa inferior. Na versão movida a gasolina, foi adotada uma válvula unidirecional para o comando do avanço a vácuo do distribuidor. A versão a álcool continuava gerando 145 cavalos SAE e a versão a gasolina, 149 cavalos SAE. Para 1986, as mudanças se limitaram às novas padronagens e desenhos dos bancos e novas cores. Em novembro de 1986, em função da contínua queda de vendas e da inviabilidade de ser substituído por um novo projeto, sua produção foi paralisada. Ele foi, por certo tempo, o carro nacional mais caro e mais completo. Ao todo, foram produzidos 4.356 FNM 2000, 3.070 unidades do FNM 2150 e 29.954 Alfa Romeo. A marca Alfa Romeo só reapareceria no mercado em 1990 com o modelo 164 em decorrência da abertura das importações. E em 2006, ela novamente deixou o mercado. A história da FNM e do Alfa Romeo no Brasil estão diretamente ligados, como vimos nos 4 capítulos dessa história. Desde o FNM JK, passando pelo FNM 2150, entrando na linha Alfa Romeo 2300, até a versão TI4, todos eles sempre foram objetos de desejo de uma classe que buscava requinte, exclusividade e conforto. O Alfa Romeo também foi objeto de transformação por concessionárias, como os modelos GTV, feitos pela concessionária do mesmo nome. Teve também o Alfa Romeo Executivo, feito pela LS Limousine Service, apresentado no primeiro salão de veículos fora de série em São Paulo em 1986, e até foi protagonista de matéria com erro ortográfico no título. Houve também o modelo picape, também feito pela GTV em São Paulo. Foi sucesso também nas pistas. Na era FNM teve como pilotos Chico Landi, Christian Bino Heinz, Camilo Cristófaro, o Lobo do Canindé, dentre outros. Provas, em uma época que a participação de provas esportivas era notória com o intuito de provar a superioridade de seus produtos. Provas como mil milhas, 24 horas de Interlagos e mil quilômetros de Brasília foram vencidas com carros FNM. Também foi vencedor o Alfa Romeo 2300 na Classe B, em provas como a Endurance, 25 horas de Interlagos, e participou também de Fórmula Classic e campeonatos de Rally. Aqui finaliza o último capítulo da história dos automóveis FNM e a história do Alfa Romeo no Brasil. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com uma nova história. Até lá!